O operador da economia, o operador da lei, número 1 para o Rio de Janeiro, se reta a sanção. O operador da economia, o operador da economia, o operador da lei, número 1 para o Rio de Janeiro, se reta a sanção, não protege a saúde do consumidor. Infelizmente, a laboratoria do NBMC foi. Mas a empresa não está fazendo o serviço. A equipa técnica, o que é que está no serviço. Também não é importante, que ele estabelece no laboratório. Em NBMC foi, o resultado comprovou que o comerciante tem que ir no pré-market ou no post-market. o teste, a segurança que a comunidade, a população, o consumo é mais seguro. O que o CNB usa o qualidade, retandalam a informação lolos na protese saudí. Dilma Sujeti, Xiemen.